É super válido, acho que tem que fazer show na areia, no mar, show na neve. Eu acho que todos os espaços são importantes. De repente é legal pegar as pessoas no habitat natural. Tá legal, é? Então eu quero ver! O Cride! O Cride! O Cride! Vamos avante! A televisão me deixa burro, muito burro demais. Oh, 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 agora todas as coisas que eu peço me parecem iguais. Oh, 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 é? O sofante me deixa gripado pelo resto da vida. Ok! Agora toda noite quando tenta é boa noite, querida. O Cride! Fala pra mãe, que eu nunca li no livro que eu espirro, pode ser um vírus sem curar. Oh, 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 ô, oh, 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 oh A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada É que a televisão me deixa um burro muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Eu quero ouvir você, o Krinze, é falar pra mãe Que tudo que a cena cabe na memória, sou captura Vê se me entende, pelo menos uma vez criatura O Krinze, fala pra mãe Eu disse que vou fazer alguma coisa, mas eu não faço nada A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada É que a televisão me deixa um burro muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais O Krinze, fala pra mãe Que tudo que a cena cabe na memória, sou captura Vê se me entende, pelo menos uma vez criatura O Krinze, fala pra mãe O Krinze, fala pra mãe O Krinze, fala pra mãe O Krinze, fala pra mãe